Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês ficarem com todas as novidades do canal Me segue lá no Instagram gente, arroba rafimoura24, tá bom? Gente, eu tô com o TikTok também, tô postando quase todos os dias vídeos, por favor me segue lá, arroba rafaelmoura904, vou deixar aqui Eu vou deixar o vídeo que eu gravei no domingo gente, nossa ficou muito bacana o vídeo que eu gravei, sério, segue lá gente, vocês vão gostar muito dos meus vídeos Bora pra abertura No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 6 anos, que toda vez que minha mãe fala dessa história ela dá risada Toda vez, toda vez, toda vez Pera aí que eu vou chamar ela Ô mãe Ô mãe Se ela tá ocupada Se ela tem vergonha Deixa eu chamar não ela Pra falar lá do dia do remédio Quer falar no vídeo? Ai eu tô lendo Fala Conta Eu vou rir Rafa Eu vou rir ainda Posso? Vem aqui Pera aí, deixa eu ver quantos anos Rafa Vem cá Vem cá Não, não quero Vem aqui Não quero Vou dar um oi Mas tá rindo Não precisa não Não precisa, oxe, eu vou postar, eu vou postar, mas vai ficar engraçado Não, vou postar depois Dá um oi aí pro pessoal Ai meu cabelo tá horrível Fala, oxe, dá um oi Oi gente, tudo bem? Quem sabe se ela não partiu a timidez depois Aí eu tenho uma parada pra ela contar o que realmente aconteceu Enfim, né gente Todo mundo sabe que quando a gente é criança A gente apronta muito Do que gente? A gente apronta pra caramba E eu era um desses Que olha, vou falar pra vocês Amanhã Ou na quinta Eu posto pra vocês o vídeo Quando eu aprontava Quando minha prima cuidava de mim O tanto que eu aprontava com ela, gente Nossa, eu vou falar pra vocês Eu aprontava muito com ela Sério E foi assim a história Eu tava na casa da minha avó em Pernambuco, né Nossa, eu tenho muita saudade dessa época Foi em 1999, eu lembro até hoje Eu tinha seis anos de idade, né Aí eu amanheci com dor de cabeça Pedi um AS, gente Pra quem não sabe AS é tipo esse Um negocinho assim, essa bolinha Mas é um comprimido rosa, né Aí eu tava com dor de cabeça e tal Falei, mãe Eu tô com dor de cabeça e tal Aí ela falou Ai me deu um AS, né Gente, essa história Meu, vocês vão dar muita risada Muita risada Sério E aí o que aconteceu, gente Eu não sei o que eu fiz Não sei o que deu na minha cabeça Que eu peguei o comprimido E enfiei dentro do nariz Gente, eu sou meio louco Eu acho que eu tinha Tipo um farafuso a menos Eu falei, gente Eu não tô fazendo nada, né Assim Eu não vou tomar o remédio Eu vou enfiar dentro do nariz Foi lá e enfiei Foi nesse, eu lembro até hoje, né Aí o que aconteceu Aí eu cheguei perto da minha mãe Minha mãe falou assim Você tomou o remédio? Eu falei Não, tipo com aquela cara de triste, sabe Não querendo apanhar Mas eu sabia que eu ia apanhar Levantar breve Porque minha mãe Nossa Ela me batia, imagina Minha mãe me batia Quando eu merecia Eu apanhava, né Aí o que aconteceu Aí eu falei Aí ela falou assim Você tomou o remédio? Eu falei Não Ela tá bem ali Ainda não sabe Aí eu falei Não, enfiei dentro do nariz Aí Ela foi lá e me deu um tabefe Foi? Foi na hora que a senhora deu? Eu pati bem no pé do zumbido Nossa Aí você começou a chorar Aí meu pai falou assim Por que o Rafa tá chorando? Foi Aí, né Deixa eu terminar, né Porque senão Aí Ela me deu um tabefe, né No pé das ideias Pé dos ouvidos Como ela falava Eu dou risada Aí eu Tava chorando Aí meu avô Perguntou assim É Porque eu tava chorando Aí minha mãe falou Não, você tá com dor de cabeça E tal Né Inscreva-me no canal Ative o sininho Ative o sininho Então Obrigado.